Chegou a hora de prestar as contas com o leão. O prazo para entrega do imposto de renda começou hoje. Este ano, a Receita Federal espera receber mais de 43 milhões de declarações. E até 5 horas da tarde de hoje, já tinham sido enviadas mais de 1 milhão e 150 mil delas. Lembrando de que essas pessoas que entregam logo no início a declaração têm mais chances de receber a restituição nos primeiros lotes. Os contribuintes terão até o dia 1º de maio para entregar o documento. E quem atrasar ou deixar para fazer a declaração depois ou esquecer, vai pagar multa. Começo de ano e o brasileiro já sabe que é preciso declarar o imposto de renda. Ainda assim, muita gente deixa para a última hora. Já declarou o imposto de renda? Não, nem reuniu os materiais, de papéis, nada. Deixa sempre para a última hora? Sempre. Já começou a organizar toda a papelada? Já era para estar organizado, mas ainda não. Ainda não entreguei, não. Ele já começou a declarar o imposto de renda? Reuniu os documentos? Olha, ainda não. A gente, praticamente, o carnaval foi um pouquinho para frente agora, né? E passando o carnaval que a gente começa a se organizar. A declaração é obrigatória para quem teve renda acima de R$ 30.639,00 recebida ao longo de 2023. A regra também vale para quem teve ganhos superiores a R$ 153.199,00 em atividade rural, recebeu rendimentos isentos e não tributável acima de R$ 200.000,00, quem teve posse ou bens de valor superior a R$ 800.000,00 e para quem deseja atualizar bens no exterior. Despesas com educação segue com limite de R$ 3.561,00 e as contas de saúde podem ser abatidas integralmente. Em relação ao plano de saúde, muita atenção. Você pode ter como dependentes no seu plano diversas pessoas, mas a despesa de cada pessoa, de cada CPF no plano tem que ser informada separadamente. Então, se você tem de oito pessoas no plano de saúde, duas, você e mais dois dependentes, vai utilizar a despesa apenas desses três. Os outros cinco irão entregar as declarações separadamente e essa despesa vai seguir o CPF. Portanto, a cópia do informe de pagamentos do plano de saúde deve ser compartilhada com todos os CPFs que lá estão. Para facilitar, a Receita Federal oferece a declaração pré-preenchida com informações de rendimentos, deduções, bens e direitos. Tudo é carregado automaticamente sem a necessidade de digitação. A ferramenta não exclui a responsabilidade do contribuinte de checar os dados. E é preciso ser usuário nível ouro ou prata na conta gov.br. O uso da declaração pré-preenchida facilita muito porque ela não tem que digitar todas as informações. Muitas já vêm, a maioria já vem carregado. Ela só tem que complementar, fazer um ajuste ou outro, colocar alguma informação que não foi recuperada. Então, o uso da declaração pré-preenchida é uma facilidade para a pessoa evitar problemas na malha fina. Quem entrega nos primeiros dias recebe a restituição nos primeiros lotes. Mas a restituição segue uma lista de prioridades. Idosos, pessoas com deficiência, quem usou a declaração pré-preenchida e quem informou o PIX por CPF. 31 de maio sai o primeiro lote. Depois 28 de junho, 31 de julho, 30 de agosto e o último lote em 30 de setembro. Ao todo, a Receita espera receber 43 milhões de declarações. O prazo vai até 31 de maio. A multa, para quem não entregar, começa em R$ 165,74 e vai até 20% do imposto devido. Faça com calma, não deixe para a última hora e vai dar tudo certo.